As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A construção do novo viaduto da BR-116, em Guaíba, será concluída até o dia 15 de agosto. A obra já está 95% concluída. Faltam ainda alguns trabalhos de pavimentação, pintura e sinalização. Nessa semana, a iluminação do viaduto foi ligada. Ao todo, 11 postes foram instalados e já estão funcionando. O viaduto vai permitir a passagem direta pela rodovia, além de permitir um acesso inferior para a Avenida Doutor Neibrito, acesso ao bairro Coab Santa Rita. O investimento é de R$ 20.700.000. Como a obra já havia sido incluída no contrato de concessão, não deve influenciar nos valores das tarifas de pedágio. A construção do viaduto começou em julho de 2014. A previsão de conclusão da obra era de maio de 2015, mas uma alteração no projeto e as chuvas no período alteraram o cronograma. Música Música Legenda por Sônia Ruberti